Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Laranjeiras esse apartamento todo reformado, em um prédio de excelente padrão, recuado em centros de terreno, lindos jardins com paisagismo, playground, churrasqueira, área kids, porteiro 24 horas e vaga de garagem na escritura. Esse apartamento de 71 metros quadrados, são dois quartos, mais um reversível, ele está todo reformado, cheio de detalhes muito legais. Estamos de fundos, um apartamento lateral, recuado, protegido do ruído da rua. Deixa eu mostrar aqui o visual para vocês. Os prédios têm uma distância ótima, aliás, uma distância maior do que muitas ruas por aí. Muito legal. Vamos começar mostrando esse salão, que tem um pé direito bem alto, mesmo com rebaixo de gesso, projeto de iluminação, que aliás dá para fazer várias jogadas de luzes. Ainda ficou com uma altura muito legal. Ele está cabeado para a TV a cabo. Tem um charmoso hall de entrada, isso é muito legal para decorar. Aqui no hall do elevador são quatro apartamentos. É os adeptos de cozinhas abertas, queria que você consiga no futuro remover essa parede, fazer a integração da sua cozinha com o salão, claro, com o auxílio de um profissional, para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Outro ângulo aqui, é um belo salão em L, dá para fazer dois ótimos ambientes. Janelão. Circulação, para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos. É uma circulação quadrada, até te permite no futuro colocar aqui um armário tipo roupeiro, se quiser, ou uma bancada estilo home office. Apesar que temos o quarto de serviço revertido, que dá um belo espaço de home office. Então, vamos lá. Primeiro quarto, segundo quarto, banheiro social, dependências revertidas. Reversíveis, na verdade, porque elas estão com as portas originais, com a porta original lá para a área de serviço também. Chegando lá é o nosso. Vamos lá. Primeiro quarto, tem esse piso laminado bonito, ótimos e modernos armários. Os armários estão ótimos por dentro, bonitos. Três portas grandes de correia, do centro com espelho. Mesmo visual ali do salão. Segundo quarto, quarto master, com espaço para uma cama de casal padrão. Tirando as mesinhas de cabeceira, creio que você consiga colocar uma queen size. Ou remanejando essa moldura de casa, você bota até uma queen plus, bota uma cama um pouco maior. Deixa eu fechar aqui a porta para mostrar melhor para vocês. Aqui nós temos um nicho com armários embutidos mesmo, embutidos na parede. Então ficamos com quase cinco portas atualmente, mais os maleiros. Mesmo visual aqui, né? Legal. O legal de ter revertido as dependências é que você acabou ficando com dois banheiros sociais. Vamos lá. Primeiro banheiro social, o principal do apartamento. Modernizado. Tem aqui uma bancada em vidro temperado com uma cuba de aço inox. Torneira com água quente, o registro monocomando. Tem uma banheira de alvenaria aqui, revestida em cerâmica, bonita, com o box blindex, nesse padrão esverdeado. E espelhão do lado de cá. Dá sobra bastante espaço, né? E o vaso devia ter bidê, provavelmente, no projeto original. Projetinho de iluminação aqui. Ventilação indireta. E, além disso, ainda tem um exaustor elétrico para auxiliar. O aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Vamos lá. Dependências revertidas ou reversíveis, como queira. Atualmente está com uma bela bancada, uma ótima estação de trabalho e estudo, com dois armários, tipo guarda-roupas. Dá um bom auxílio para a rouparia, né? Toalhas, roupa de cama, dá para desafogar os armários. Mais aquelas portas lá em cima, aquelas coisas que a gente usa menos ao longo do ano. Com essa reversão, você acabou transformando o seu banheiro de serviço num banheiro completo, né? Ele tem até o chuveiro, mas ele faz, às vezes, de um lavabo. Enfim, é um banheiro extra para dar um apoio no dia a dia. E ali nós temos a passagem para a área de serviço. Aliás, quando chegarmos lá, vocês vão ficar encantados. Ela é enorme. Esse apartamento é diferenciado. Ele tem uma planta diferente. Por ser primeiro andar, ele tem uma área extra, né? Vamos lá. Aliás, deixa eu cortar caminho por aqui, pela parte de serviço. Vou mostrar para vocês. Vamos direto para a área de serviço. Vamos lá. Eu já mostro para vocês. Cozinha muito bonita, mas já já eu mostro. Olha o tamanho que ficou essa área de serviço. Eventualmente, no futuro, você bota até aqui uma mesa, café da manhã, refeições rápidas. Faz uma lavanderia, barra sala de almoço. Está com armários, bastante armário do lado de lá. Tem espaço para máquina grande, mas com esse espaço, você bota até duas máquinas, se quiser. Temos dois secadores de teto. Então, no futuro, você pode fazer uma marcenaria aqui, esconder a sua lavanderia, fazer aqui uma boa sala de almoço. Fica muito legal. Espaço muito bom. Aqui temos a ventilação indireta para o banheiro social, ou desculpa, para o banheiro de serviço. O aquecedor está aqui na área de serviço, tem um tamanho ótimo. Atende a casa toda. Cozinha. Temos essas portas estilo francesas aqui, muito bonitas, com os vidros jateados. Cozinha super planejada, de ótimos armários e bancadas. Bancadas em granito. Lado de lá, nós temos uma boa bancada com a cuba de acinox. Torneira direcional com água quente. Saída de água para filtro. Temos um depurador. Pré-disposição para o fogão embutido. Aqui embaixo, inclusive, os armários te permitem, no futuro, colocar iluminação especial de bancada, se quiser. E do lado de cá, além da bancada de apoio, ótimos armários. São muitas portas, não vou nem contar. Temos uma mini adega, portas com detalhe em vidro, nicho para micro-ondas. Ah, e do lado de cá, temos uma pré-disposição para lavar louças, que atualmente está abrigando uma adega climatizada. Então, fica a ideia para as duas funções. Aqui, como uma porta fica exatamente ao lado da outra, tanto a social quanto a de serviço, colocou-se uma mesinha abre e fecha, porque aqui fica o espaço de uma geladeira duplex grande, fica uma mesinha abre e fecha ali. Como é uma porta do lado da outra, não atrapalha em nada a logística da casa. No futuro, querendo colocar uma side-by-side grande, mais um freezer, você tem esse espaço legal sobrando. Outro ângulo aqui. Vamos dar uma volta, então, no playground e eu vou mostrar o prédio para vocês. Aqui no playground, nós temos uma área com a churrasqueira, onde temos uma bancada de apoio, um bom espaço para botar a mesa, as cadeiras, receber a família, os amigos. Uma área aqui, com os brinquedos externos, com um gramadinho sintético e cercado de jardins também. Além de uma brinquedoteca, com o piso todo emborrachadinho, repleto de brinquedos, é uma área coberta, com todo, para os menores. O prédio tem uma apresentação maravilhosa, tem um recuo enorme em relação à rua, com lindos jardins, com paisagismo, temos estacionamento para visitantes, inclusive. Olha só que maravilha. São duas portarias, com quatro apartamentos por andar, em cada, cada uma com dois elevadores. E o seu acesso está lá atrás. Lembrando, pessoal, que a todo momento nos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, passagem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Não deixe de curtir, comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos, assim como esse. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!